E chegou a hora da receita da semana, ainda na terra do abacaxi vamos aprender a fazer um rocambole com recheio da fruta. E a gente veio até a casa da Maria de Lourdes, mais conhecida como Tia Ud, ela que ganhou o primeiro lugar no concurso de receitas à base de abacaxi, na última festa do abacaxi, né Tia Ud? Como é que foi vencer esse concurso? Muito bom, mostrar o trabalho que a gente faz com amor e carinho, fui convidada pela moça da Imater, que na época era a Adriana, mesma coisa que a Mariana está fazendo hoje, e me incentivou muito porque eu trabalhava, mas não tinha, nunca participado de algum concurso, e foi ótimo, muito bom. Foi uma vitrine, um reconhecimento pelo seu trabalho. Valeu a pena, sabe, foi bem mais, já era, na época que eu tinha padaria, já tinha divulgação, mas muita gente não conhecia quem trabalhava por trás da, como muitos trabalham atrás das câmeras, eu ficava escondida na parte de fundo da padaria, então mostrar a cara também vale a pena, né? E fazia essa receita na sua padaria, né, a Maria de Lourdes trabalhou muitos anos, né, numa padaria, era proprietária da padaria, e uma receita que já fazia muito sucesso, né? Com certeza, era mais abacaxi, terra de areia, tu sabe que tem o seu valor, né? Bom, e nessa receita a gente não usa a casca e o caroço, por exemplo, mas também isso pode ser aproveitado de outras maneiras, né? Com certeza. A casca, então, dá pra fazer, faz em tirinhas assim, põe dentro de um litro de cachaça, né, faz aquele licor saboroso, faz uma calda com açúcar, quem gosta de doce, outros já preferem, né? O carocinho, guarda, congela, pode congelar, no dia que vai fazer, tira de lá e bate no liquidificador, bota uma hortelãzinha, saúde, né? Dá pra fazer um chazinho também da casca. Também, claro que tem que ser limpo, né? De preferência orgânico também. Orgânico, é. Bom, e nada vai fora, né? Dá pra ver que até a coroa é aproveitada pra enfeitar o rocambole. Mariana, a gente viu que a Emater tem um trabalho muito forte aqui no município com o abacaxi. Tu, como nutricionista, trabalha essa parte do consumo, né, dessa fruta que é tão rica pra nossa saúde. Sim, com certeza. O abacaxi é uma fruta muito nutritiva, né, com muitas frutas, muitas vitaminas, muito importantes pra nossa saúde. E a Emater trabalha muito com segurança alimentar. Então, a gente aproveita que já tem essa cultura dessa fruta no município, e incentivamos o consumo dela, que é importante pra economia do município e também pra nossa saúde. Para fazer o recheio, você vai precisar de uma xícara e meia de chá de nata, meia xícara de chá de leite condensado e dois abacaxis picados cozidos com duas xícaras de chá de açúcar. Primeiro, a gente descasca o abacaxi, né, lava as casquinhas, porque depois pode ser reaproveitado, descasca ele, daí a gente vai começar a cortá-lo assim, pra ficar mais rápido e melhor. Depois, ao contrário, pra ficar assim os pedacinhos menores. Isso aqui, daí a gente faz assim um trabalhinho assim, meio caprichado pra retirar os... Precisa ter muita força, só pra desgrudar os pedacinhos, porque a gente pode reaproveitar o carocinho. Pode deixar ele com um pouquinho aqui, porque isso pode fazer um suco, vai aproveitar toda a beleza dali. Vou colocar o açúcar. Duas xícaras de açúcar. Ele vai ferver por uns 45 minutos, eu acho. Ele demora um pouquinho, porque ele tem muito líquido, ó. Vê que não tem água aqui, é só o suco do sumo do abacaxi. Com o açúcar, ele ainda vai largar mais. Daí ele vai cozinhar. Vamos deixar ele ferver, pra ele diminuir esse líquido aqui, porque é o suco do abacaxi, pra finalizar ele, pra usar como creme. Vai ficar aqui uma meia hora, uns 40 minutos. Ele demora um pouquinho. Por isso é bom fazer, no caso, um dia pro outro pra fazer um pão de ló, pra fazer o rocambole, porque não dá pra botar quente. Porque ele vai ser feito com a nata, né? E a nata daí vai derreter, se eu botar o abacaxi quente. Uma meia colher de maisena. Vamos colocar, que ele vai já dar um cremezinho aqui. Ele vai esfriar, ele vai tá... Então, agora, pro recheio, nós vamos colocar mais ou menos uma 150 gramas de nata, referência bem geladinha, pra fazer o recheio, pra misturar no abacaxi. E o leite condensado. Também uma meia latinha, um quarto de lata. A gente vai à batedeira. Sempre a velocidade mínima, porque se for muito alta, ela vai virar manteiga. Vamos lá. Tá pronta a nossa nata. Vai demorar até um pouquinho pra cair, mas esse ponto é que ele tá bom. Agora é hora de fazer a massa. Anote os ingredientes. Quatro ovos, oito colheres de açúcar, doze colheres de farinha de trigo, e uma colher de chá de fermento em pó. Então vamos quebrar os ovos aqui. Eu gosto de fazer um a um, pra ter garantia. Adicione as oito colheres de açúcar e bata. Depois, adicione a farinha peneirada aos poucos, juntamente com uma colher de chá de fermento, e vá mexendo. Ele fica uma massa, fica legal, fica linda, assim, ó. Agora a gente vai devagar aqui, faz um trilho, porque é pouca massa, né? Quem olha assim, não vai dar um rocambole, porque é pouca massa. Mas depois dela assada, ela incorpora mais, ela cresce um pouco. Dá uma espalhadinha nele, pra ficar uniforme. Agora ele vai pro forno uns 15 minutos, por aí. Já dá pra desenformar, não dá pra deixar ele secar muito também. O forno em 160 e 80 graus, pré-aquecido já, né? Vamos deixar ele aí uns 15 minutos, até ele dourar, e a gente pôr a mão nele, porque tudo tem que ser com a mão. Brasileiro gosta de ver com a mão. Mas esse aí é de verdade. Põe o dedo, se ele baixou, e levantou em seguida, tá ótimo. Tá pronto. Porque a forma não foi engraxada, só tem o papel embaixo. Só pra despregar ele. Com muita delicadeza, como se diz, né? Nada de brutalidade com ele. Ele já tá solto. Vamos aqui. Viramos ele. Isso aqui é prático, ó. Muito prático isso aqui. Pode-se usar o papel alumínio, o papel manteiga, mas quem vai fazer a primeira vez, esquece, pode usar papel toalha. Papel toalha, todo mundo tem em casa, né? Agora, com muita delicadeza, a gente dá uma viradinha nele. Agora sim, agora nós vamos enrolar ele. No pano úmido, pra ele ganhar o formato de que nós queremos, redondinho. Ele vai ficar agora aqui um pouco. E vamos desenrolar. Tira ele. Agora, primeiro, vamos colocar a nata. E vamos colocar o abacaxi. Dá uma espalhadinha. Vamos voltar a forma original, como ele estava antes. E aqui dá pra fazer dois. E aqui dá pra fazer dois. No glacê, você vai precisar de uma xícara de chá de claras, duas xícaras e meia de chá de açúcar e corante amarelo. No glacê, que eu faço cozido, clara cozida, eu coloquei duas medidas e meia de açúcar e uma medida de clara, que é uma xícara. Ele é demoradinho pra fazer, mas daí a gente vai misturando. Não pode deixar a clara cozinhar demais. Ela vai derreter aqui o açúcar. E assim a gente continua mexendo aqui, assim. Não tem problema de bater nem nada. Um pouquinho ela esquenta, a panela já vai mais rápido. Não adianta colocar fogo muito alto, porque se a gema, a clara cozinhar, vai ser botada fora, porque não vai dar pra fazer nada. Esse daí é o ponto que ele fica. Ele vai dar uma espuminha, não vai ter mais açúcar, que a passar aqui tu vai sentir se tá ainda com açúcar, né? Esse não tem. E agora é só deixar bater. Esse aqui eu vou cobrir ele um pouquinho, assim, só pra ele pegar o glacê, né? É, o abacaxi de terra de areia faz jus à fama que tem. É uma delícia e bem docinho. E o rocambole também ficou muito bom. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br Você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br Vamos agora às cartas e e-mails recebidos por nossa produção. Armandina Nunes de Cachoeira do Sul nos pede receitas de biscoito e cuca. E ela diz que não perde o programa por nada desse mundo. Obrigada, Armandina, pelo carinho e por nos assistir. Um abraço pra você. A próxima carta vem de São Francisco, Minas Gerais. João Claudinei Vieira diz que na comunidade onde ele mora muita gente nos assiste e o que eles aprendem no programa vão ensinando aos outros. Que bom saber disso, Claudinei. Essa troca de conhecimento e experiências é muito legal e importante. E que bom saber que a gente colabora com isso aí na comunidade. Um abraço pra todos vocês e pode deixar que a gente vai enviar as dicas que você pediu. E a Sueli Lopes de Ivoati aqui no Rio Grande do Sul também nos escreveu pedindo receitas de bolo de cenoura, de milho, bergamota e erva mate. Além da receita do Chico Balanceado e como fazer leite condensado caseiro. E se você também quer mandar um recado, uma sugestão, anote aí o endereço. O endereço é Rio Grande Rural. Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS. CEP 90150053 E o e-mail ergrural arrobaemater.che.br Bem amigos, está terminando mais uma edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau! 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 Tchau!